Finalmente saiu o filme Animais Fantásticos e Os Segredos de Dumbledore. Será que Os Segredos de Dumbledore foram revelados? Quem será que perguntou? Eito é? Pra ele. E após o segundo filme da franquia ter sido um flop total, e principalmente depois da troca de atores, né, ali no personagem de Grindelwald, muito se esperava, né, por esse filme, afinal de contas foi um flop, quem sabe o terceiro seja melhor, principalmente por causa do Segredos de Dumbledore, que tanto segredo é esse que esse homem esconde. E temos uma brasileira no elenco, né, a Maria Fernanda Cândido, tá interpretando ali a Vicência Santos, é um personagem de peso, será? Se veio aí? Eu sou o Max. E eu sou o Dany. E no vídeo de hoje a gente vai comentar e analisar o novo filme da franquia Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. E o que dizer de Os Segredos de Dumbledore? Com certeza é muito melhor do que o antecessor, né, os crimes de Grindelwald, que era um filme muito confuso, tinha muitas tramas acontecendo ao mesmo tempo, a atuação do Johnny Depp não tava lá, essas coisas, mas quanto a isso, pelo menos ele foi trocado, né, afinal de contas ele tava ali um processo de julgamento, por causa da treta lá com a ex-esposa dele, que tava acusando ele de agressão doméstica. Mais uma coisa que teve foi o fanservice, né, que tava em peso, teve cenas gravadas em Hogwarts, teve a musiquinha ali clássica durante algumas cenas, o mundo bruxo foi muito bem explorado, né, não só os bichos tudo lá. Aparece os Animais Fantásticos? Sim, aparece, né, aparece o Pelúcio de novo ali, tentando saquear os objetos valiosos. E um deles, pra variar, tem uma importância bem grande ali dentro da trama, do início ao fim. Mas o fanservice é sempre bem-vindo, né, deu certo pro Homem-Aranha, e no universo de Animais Fantásticos não tinha como dar errado, né, porque muitos dos fãs da franquia são ali, tem uma nostalgia muito grande com outros elementos do universo de Harry Potter. Mas tem uma coisa nesse filme que deixou a gente até bem intrigado, mas que p*** que o Jacob tava fazendo ali? A bruxa foi atrás dele pra pedir ajuda. Que ajuda! Sendo que ele não tem habilidade nenhuma, não tem conhecimento nenhum do mundo bruxo, ele não é bruxo, e ele não acrescentou muita coisa. Ele é carismático, é um alívio cômico, mas não faz nenhum sentido uma bruxa depender de um trouxa pra ir atrás do Grindelwald. Sem falar que o romance dele com a Queen é totalmente insoucio, e não acrescenta em nada no filme. E aí eles podendo colocar um personagem de peso ali, né, um personagem realmente relevante que vai acrescentar na história, aí eles vão e colocam o Jacob. Tendo a Minerva ali, podendo fazer uma ponta, ela até aparece, mas ela aparece embaçada no fundo do filme, resumida a uma mera secretária. Ao invés de colocar ela como um papel mais importante, coloca o padeiro, que tem uma varinha mágica falsa. Eu acho que eles usaram a Minerva pra uma carta na manga, eu acho que sim. Talvez eles vão trazer ela nos próximos filmes, ou numa outra franquia. Tipo, essa franquia, o protagonista começou sendo o Newt, mas hoje em dia a gente já vê que a história é mais focada no Dumbledore. Então talvez eles façam uma outra franquia mais pro futuro, já focada na história da Minerva. Mas isso não é de se duvidar, porque a indústria cinematográfica sempre vai estar espremendo ali o universo, seja do Harry Potter ou outro universo, mas só pra lucrar. Outra coisa que a gente estava muito ansioso pra ver, que inclusive a autora cancelada, a J.K. Rowling, já tinha confirmado, era que teriam cenas gravadas no Brasil. Desde o início eles vinham divulgando de que ia ter cenas gravadas no Brasil, cenas que se passava aqui, ia aparecer a escola brasileira de magia, que é Castelo Bruxo. Mas as gravações foram canceladas por causa do Covid, então se eles iam colocar o Brasil no filme não ia ter cena gravada aqui, eles iam ter que construir uma coisa ali de efeitos especiais. Pra não dizer que teve cena no Brasil, ali no finalzinho tem uma cena que aparece em Rio de Janeiro, mas é uma cena tão rápida que não chega nem a 10 segundos, tanto é que a gente nem reparou que tinha, a gente só viu depois no Twitter. Mas o que importa é a maravilhosa da Maria Fernanda Cândido, ela está lá no filme interpretando a Vicência Santos, que é uma das candidatas numa eleição que vai ocorrer pra eleger algo como o presidente do mundo bruxo. Mas o que deixa a gente puto, gente, puto, e não só a gente, mas todos os fãs, mas é que ela aparece ao longo do filme inteiro, ela tem até uma importância pra trama, mas ela não tem falas, simplesmente ela tem uma fala que não chega a 10 palavras, ela passa o filme todo, quase muda. A bicha muda. A bruxa muda. Aí me tiram a mulher do Brasil, fazem ela ir até lá gravar uma cena, e não tem um diálogo decente. Pelo menos ela ganhou a eleição, né? Spoiler. Spoiler. Pelo menos no mundo bruxo tem um brasileiro que nos represente bem. Agora falando da sexualidade do Dumbledore, né? Desde que a J.K. Rowling falou dessa possível sexualidade dele, pronto, a internet virou um fervo, só queriam saber de cenas, queriam saber quando a J.K. Rowling ia mostrar isso na trama, né? Essa questão da sexualidade dele, né? Quando ia ser aprofundada. E aí teve dois filmes e nada de tratarem isso, né? Esse teve no segundo, eu não lembro, porque o segundo filme é totalmente esquecível. Até que finalmente veio aí, né? O Dumbledore fala do romance que ele teve com o Grindelwald, e das loucuras de amores que eles fizeram juntos. Você é gay? Gay. Gay. Muito gay. Gay. Homossexuais. Gay. Um gay. Eu sou um gay. 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 Muito gay. Gay. Gay só pra te fazer gay. E inclusive o Dumbledore tem uma personalidade totalmente diferente do Grindelwald, né? Tem ambições diferentes da do Grindelwald. O Grindelwald quer ali torturar e dominar o mundo trouxa. E o... Enquanto o Dumbledore só quer paz e amor. Tem até a questão, né? Que eles não podem se enfrentarem diretamente por causa de um pacto de sangue que eles fizeram, onde eles não podem matar, ferir um ao outro. Então, tem uma trama lá que o Grindelwald meio que treina ou deixa incumbido essa missão, o Credence matar o Dumbledore. Spoiler. O Dumbledore não morre, né? Porque ele tá vivo nos filmes de Harry Potter. Mas como estamos falando da cancelada J.K. Rowling, não teve nada muito além da sexualidade do Dumbledore explorada. No máximo, teve ali uma passada de mão no peito um do outro. E isso já é o bastante pra escandalizar a igreja. Primeiro que o povo da igreja não devia estar assistindo filme de bruxo. Então, se o povo achar ruim, problema deles. Mas o importante é que o Dumbledore é oficialmente gay. Tem até um momento ali que o viadinho se curva pra ele reconhecendo que ele é uma gay. Agora, imagina, se só de falar do romance do Grindelwald com o Dumbledore já causou um inferno na internet por parte de gente homofóbica, imagina se tem um beijo nesse filme, né? Que foi o que aconteceu com Eternos, que foi um selinho ali completamente inofensivo. E o povo que assistiu, chiou, gritou, disse que tinha criança chorando, disse que tinha gritaria dentro da sessão de cinema por causa de um beijinho gay num filme de super-herói. Mas eu acho que isso não aconteceria. Mesmo se tivesse tido um beijo entre eles dois, eu acho que não aconteceria. Porque o fandom de Harry Potter não é tão tóxico quanto o fandom da Marvel. E por causa dessa trama do romance do Dumbledore com o Grindelwald, acabou gerando na China uma petição pra remover todas as falas e referências ao romance entre eles. A Warner acatou e eles removeram lá, né? Censuraram o filme todo lá na China. Então, os chineses vão assistir uma versão censurada do filme, né? Porque não vai ter nenhuma menção ao romance do Grindelwald com o Dumbledore. E aí o filme foi censurado, sendo que no máximo que o Dumbledore falou foi do romance que ele teve lá com o Grindelwald. Nada, nada sequer com o teor sexual. Mas eu acho que eles esperavam o Dumbledore falar pra um Grindelwald... Ah, bate com a r*** na minha cara. Foi o que quiseram. Outros rumores que surgiram no decorrer dos filmes da franquia, né? É que possivelmente pode ser que o Lord Voldemort apareça aí nos próximos filmes. Afinal, o filme Segredos de Dumbledore se passa ali no final dos anos 20 e o Dumbledore conhece o Lord Voldemort quando ele ainda era Tom Riddle nos finais dos anos 30. Ou seja, se tiver ali um pulo de uns 10 anos, pode ser que o Lord apareça. Eu acho totalmente desnecessário. Não acho que vale a pena colocar isso aí. Porque essa saga não é sobre a história do Voldemort. A gente já viu a história do Voldemort lá nos 8 filmes do Harry Potter. Então ia tirar o foco. Porque o foco desse aí é o duelo entre o Dumbledore e o Grindelwald. E como o Dumbledore se tornou o grande herói do mundo bruxo quando ele enfrentou o Grindelwald. Alguns fãs amaram a troca do ator que interpreta o Grindelwald. Já outros odiaram, detestaram. Tanto que surgiu aí na internet uma petição. Alguém compartilhou no Twitter, não sei se é real. Mas uma petição com 270 mil assinaturas pra o Johnny Depp voltar a interpretar o Grindelwald. Mas melhor não, né? Porque o homem ainda tá aí todo enrolado na justiça. Nunca conseguiu comprovar assim 100% a inocência dele que ele diz. E a interpretação dele não foi lá grandes coisas. Eu preferi muito mais a do Mad Mute. Que sem que ele passe assim um ar mais misterioso e amedrontador. Porque ele parece mesmo um vilão. O Johnny Depp parece ali o... Tudo que ele faz hoje em dia, ele parece o Jack Sparrow. Então... É, de fato, esse outro ator aí calado ali mete mais medo do que o Johnny Depp. Sei que a divulgação tá pesadíssima. Tanto é que tem até um outdoor aí em 3D em Nova York. Belíssimo, belíssimo. Belíssimo, belíssimo. Então, se você tiver afim, se você gosta do universo, do mundo de Harry Potter. Se você é fã de Harry Potter, assista porque pelo menos o fanservice vale a pena. E eles tão precisando do seu ingresso porque o filme tá flopando. Eu sinto que vai flopar. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Se você gostou, se você gosta desse universo de Harry Potter. Deixa um like aqui. Compartilha comigo com uma amiga. Se inscreva no canal. Nos siga nas nossas redes sociais. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!